A gente vai ficar esperando até o show começar, pra gente ver quatro pessoas. Que show? Que show? Que show? Se o show foi embora, eu tô brincando. Eu tô brincando agora. Eu vou colocar, vai ser o começo do vlog. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez nesse canal. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, curtindo, compartilhando e ativando o sininho pra receber todas as notificações. Esse vai ser um vídeo diferente, um vídeo mais vlog. E ao mesmo tempo eu vou falar algumas pequenas considerações sobre o show do RBD. Sim, eu fui. E algumas coisas aconteceram, como vocês já, né, estão sabendo. Ela não vem mais, gente. A maior parte do vídeo nem é sobre o grupo, era mais sobre a gente. Sobre o meu rolê, sobre... Eu gravei mais pra guardar o momento pra mim. Mas eu tô postando aqui porque vocês falaram pra eu postar. Tudo que eu tivesse, né, do dia. Não é aquela coisa que vai estar extremamente focada no grupo. Mostra muito o grupo. Se vocês estão esperando um vídeo mais, sei lá, show completo aí, não vai rolar, tá? Mas é o que tem. Oi, Dani! Tudo bem? Tudo só! A gente vai agora pro show, a gente tá atrasado. A gente deixou essa baguncinha aqui pra Dani. Graças a Deus, ela vai organizar pra gente, né, Dani? É claro! Sim, vai pra gente. Eu saí de Londres, é um outro continente, bem distante, né? Paguei uma passagem absurda e, óbvio, tinha todo um contexto de ver os amigos. Mas foi juntando uma coisa com a outra, né? Sabia, né, que teriam muitas datas. Foi uma luta pra conseguir uma, imagina tentar mais. Chegando lá, eu vi que um monte de gente foi em vários dias diferentes e eu fiquei, meu Deus, né? Talvez não seria tão difícil assim conseguir outras datas também. Mas, enfim, achava que uma vez seria o suficiente. Não foi. Então a gente vai agora, bora então, Flá? Bora. 2h25, né? Já era pra gente estar na fila, a gente vai assistir lá de fora quase. Então é isso. Tchau, Dani! Tchau! Não, eu vou junto. Você vai? Vou pra academia. Então bora. Ela vai pra academia, eu vou comer. A gente tá pedindo comida, mas tá um inferno aqui. Tá quente pra caramba e falta só 100 pra gente. Não! Ai, minha irmã! Tô não sendo humilhado porque não vai ter a Anaí e a gente ainda tá tendo que andar pra caramba pra entrar na pista prêmio. Mas, queria falar que, né, queria dar um contraste com algo positivo, mas não tem. Nada positivo, é só isso. Obrigado. A gente foi no dia 18 e foi dia que a Anaí não foi. A gente já festa pra um inteiro, porque agora é oficial. A Anaí não vem. Eu não ia nem fazer mais vlog, mas a Flá falou que a gente tem que monetizar no sofrimento também. Moça, a senhora quer participar do documentário do React. Como que tá sendo a experiência pra senhora hoje no show? Eu tô triste, de verdade. Você tá triste? Eu tô muito triste. Eu esperava ver a Anaí, mas também queria ver todo mundo, né? Sem a Anaí não é todo mundo. Não é, já não tava sendo todo mundo, porque é 35, né? É, mas aí, perdendo aí, assim, do dia pra noite, tá horrível. Esperar 2h05 até agora pra levar a estoura. Que merda, né? Senhora, a senhora que já tem um relato diferente, a senhora participou de outros shows. O que a senhora está achando da noite de hoje? Eu não tô achando nada, eu vou ver o show, eu já vi a Anaí, o problema é de vocês pobres, que só foram em um. Ainda não fomos, inclusive, né? Não foram, estão indo. Estão indo, legal. Mas, ó, eu já fui aqui, ontem eu vi ela quase falecendo ali, você viu todo o processo, viu ela bem e viu ela mal. Sim. E hoje o senhor vai vê-la. Eu não vou ver, ah, tem todo um, tem todo um, tem todo um, tem todo um, tem mal e não vou ver. Olha só, sensacional. De 3, eu vi ela em 1,5. Parabéns pra ti. 50% de aproveitamento. Foi, parabéns, que bom, legal. E a senhora que saiu da Irlanda pra ver a Anaí? Vai dar puta que pare, eu não vou ver a Anaí. E não, vai ver. É muita falta. É uma sacaneja, né? Ainda bem que sua preferida é a Dulce, né? É, graças a Deus, né? Mas... A Dulce já tá doente, né? A Dulce já tá doente. Meu complaint tá aqui. Tá aí. Gente, eu quero fazer uma denúncia. A gente foi comprar, a nossa falou pra gente, é um pedaço de pizza. A gente falou, tá bom. Tá. Ela falou duas. A gente falou, duas, dois pedaços. Ela vindo pra Flávia. Quando a gente vai receber duas pizzas inteiras. Gente. Não, eu vou ver a vida. Como é? Se tivesse sido barato, mas foi R$60 cada pizza. Infelizmente. O que a gente acha que eu tenho? É normal. Eu pedi três águas. E daí a moça falou, R$46. Eu falei, tá bom? É. Eu já passei por isso. Quando eu fui conhecer Now United pela primeira vez, no Rio de Janeiro, eu estava com pedras no rim. Foi, assim, insuportável. Porém, a medicação resultou, um dia eu já estava bem. Então eu imaginei que no dia seguinte ela provavelmente estaria bem. E que provavelmente ela estaria no show, sim. Mas daí já não tinha mais tickets, né? E quem estava vendendo, estava vendendo por R$6.000. Você é louco? R$6.000 foi o preço que eu paguei na passagem. E daqui pra lá. Imagina eu pagar mais R$6.000. Eu ainda estou pagando. E daí, gente, aquela vibe, né? Quando toca a guitarra de trás de mim, é um lance que você sente como se fosse a trombeta, sabe? Você sabe que vai ser um negócio arrebatador. É muito, muito louco. Quando começa a guitarra, você já fala, meu Deus do céu, sensacional desse olhar pro teto assim, pra ver eles voando, mas eles não voaram. No nosso dia, eles só levitaram. E a energia deles ali, logo já, nossa, foi sensacional. A gente virou, é uma música que eu achei sensacional pra começar, pra ser a primeira música, porque já leva a gente pro auge, assim, do show. A gente já começa naquela energia que você fica aguardando até o final. Não, já logo no começo, já descarrega aquela energia toda com o Trás de Me. É uma música, uma história, uma história, muito esperado de poder viver. A vida saudável para escapar sem fingir. Recentemente eu fui em três grandes shows, assim, RBD, né? Lady Gaga e Blackpink. Também fui do Nine-Nighted, mas eu coloco numa outra caixinha, porque é uma apresentação diferente. Foi um show dublado o tempo inteiro. Foi um show que eu amei muito, só que todos esses últimos shows eu tive experiências diferentes. E a do RBD foi a mais, assim, única. Em questão de, tipo, show. Do Nine-Nighted eu tava com pessoas muito legais, foi incrível, foi muito bom. Só que eu fiquei a maior parte do tempo focado em fotografar, fazer vídeos. Eu me senti mais o hall de meu profissional de eventos. Lady Gaga, eu fiquei longe. Foi um show sensacional, um show incrível, lindo, maravilhoso. Mas, assim, a gente ficou do lado de pessoas que estavam sentadas. E tava eu, a Rafa, o Joe, a gente querendo ficar em pé e curtindo ali o momento, mas não rolava. Um momento ou outro a gente desceu, conseguiu ficar mais perto e depois reclamar, a gente voltou, enfim. E a gente acabou não vendo da mesma forma que nós vimos ali RBD, né? Que a gente tava na pista premium. E o Blackpink também foi uma coisa, assim, que, tipo, o Blackpink é tão gigantesco, a parte de coreografia, de explosões e de solo e de coisas que acontecem, tudo ali, que é muito grandioso nesse aspecto de que elas também dançam pra caramba e estão ali cantando, né? Então, foi diferente. E a gente tava perto também do palco, consideravelmente. Só que a vista não era muito boa, porque o palco era baixo e tinha muitas cabeças na frente. Porém, foi um show que, tipo, eu fiquei mais parado, até porque a gente não canta coreano, né? Tinha uma Yagi do lado ali, insuportável, que ela cantou coreano do começo ao fim, gritando aos berros na minha orelha, que eu falei, pelo amor de Deus, cala a boca. E ele não calava. E foi insuportável. Já no show do RBD, eu fui essa pessoa. Eu fui insuportável. Foi, assim, muito massa, porque foi uma experiência completamente diferente. Por mais que nós estávamos perto do palco, a gente tava numa distância suficiente pra ver o palco inteiro, ter espaço entre a gente. A gente não incomodava ninguém, porque tava todo mundo na mesma vibe. Eu, normalmente, gosto de apreciar o show, escutar bem, ver tudo, mas ali eu tava simplesmente histérico ali, vivendo o momento que muitas pessoas esperaram por anos, né? E eu ali, nesses últimos anos de YouTube, que eu conheci o grupo, falei, caramba, já estou nesse show grandioso, né? Estou vivendo isso com essa galera que é fanática por esse grupo. E aonde eu sigo a mim, estude a mim, não sei me desprender. Então, foi muito legal. Foi, assim, deu gritado, eu ficar sem voz, e, tipo, cantar junto, e tudo, sabe? Na hora de mandar ficar em silêncio, eu reproduzendo as falas com eles. E de ficar muito emocionado de ver a Flávia chorando, porque, tipo, ela tentou evitar todos os tipos de spoilers pra participar do show, né? Eu não sei se foi para o Vidarte e Demi, ela não sabia que eles cantavam a música inteira. E o momento que ela descobre, eu tava filmando também, ela ficou muito feliz. Então, assim, foi muito legal em vários aspectos. Eu vi pessoas, literalmente, realizando sonhos. A Rafa foi da Irlanda pra ver esse show. Eu, de Londres. Então, assim, a gente gastou bastante pra viver essa experiência. Então, eu tava lá e eu falei, caramba, a Anais já não tá aqui, né? Eu vou simplesmente me jogar, vou aproveitar ao máximo. E deixa o ver, a gente ficou encharcado. Uma loucura tudo, né? Vocês sabem, vocês estavam lá. A única diferença que o nosso show não teve é Naí. Então, a gente já perdeu duas músicas só nisso. Foi, assim, bem triste. Não seria muito de boas, tranquilamente, se a banda tocasse Salva-me pra gente cantar. Salva-me de um desculpão. Salva-me de la soledade. Salva-me de vacia. Estou aqui e já o duro. Salva-me de um desculpão. Eu achei que eles poderiam ter cantado na mesma, tocado salva-me só meio que pra honrar ali a Naí por ela não estar naquela noite. Pra vocês não é nenhum segredo que eu já conhecia a Naí antes do grupo. Era muito viciada em rumba, em outras músicas dela. E foi assim, foi muito triste a gente ir pra um show que eu queria muito ver a Naí e só ter pego uma data e eu acabei não vendo a Naí. Foi um baque, mas foi muito legal porque o grupo em si se esforçou muito pra que aquela noite ainda fosse especial pra todo mundo que tava lá na era. Então teve Christian se passando de Anaí. Um show diferente, entende? Eu sei que todos os shows foram bem diferentes, mas esse em específico foi assim, um morro na barriga e ao mesmo tempo um abraço, sabe? Porque a gente via que eles queriam dar o melhor deles ali naquele momento pra gente se sentir bem. Teve muitos momentos assim fofos, muitos momentos legais. O estádio gigantesco cantando todas as partes da Naí quando eles não cantavam. Teve alguns momentos que uma pessoa cantou a parte dela e uma outra pessoa diferente. A Dulce não tava muito bem. Em Nopares ela fez outra escolha no arranjo, né? Ela não foi pro agudo, que daí no dia seguinte a gente foi lá. A gente ficou escutando e ela fez o agudo bonitinho lá pra cima, porque foi a gravação do DVD, né? Mas a gente conseguiu escutar tudo da porta lá do Allianz. Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Tudo é natural, eu sou bonita pra caramba. Na terra, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. A energia da galera, o que sabe que tava em volta da gente, tinha uns momentos que ficava muito claro assim, que você conseguia ver tudo e você via todo mundo na mesma vibe. Música 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 Amei o cabelo da Maita No dia que a gente foi, que foi o Rabo de Cavalo Eu achei sensacional, ficou linda Maravilhosa, eu sei que ela já fez isso E a voz dela tá muito bonita, ela tá cantando bem Pra caramba, foi muito massa Eles estavam lindíssimos Gente, o som do instrumental Tava sensacional Tudo, não teve um erro, não teve nada Perfeito, do começo ao fim Som da bateria A acústica tava sensacional Tava muito, muito boa Os dançarinos, eu achei que eles acrescentaram muito O visual do palco Era incrível Você via aquilo Você via as estruturas, as plataformas diferentes As pessoas em cima, eles no centro Eles meio longe uns dos outros Pra ocupar bastante espaço Incrível Ela não compreende Tudo o que tenho Não vai mudando o que eu sinto Ela sim dorme Que de nenhum momento São su futuro Quero 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 de apoio, eles tinham uma base no fundo também, né, bem preenchido o medley acústico, né, as musiquinhas que fica mais calminho, tem uma base muito forte, eles não precisam nem fazer nada porque a base faz tudo, eles dublam umas partezinhas, cantam outras, fazem os solos deles e fica sensacional, fica muito bonito só deles terem pensado nesse momento que eu acho que eles nunca tiveram um momento meio acústico à capela entende? Então é uma coisa que eu sempre bati na tecla, eu falei nossa, falta isso, eles podiam muito fazer isso ficaria sensacional se eles fizessem isso e rolou esse momento mais focado em vocal com o backing de apoio, com a base pré-gravada e eles cantando em cima então ficou assim, muito lindo, tem vários momentos que você vai passando pelo show que você fala, caraca, que show sensacional O Christopher, ele agitou demais o rolê ele tem uma energia muito boa no palco na parte lá do beatbox e do nada ele começa a cantar no teclado enfim, todo momento dele, sempre que ele ia falar com a gente, que ele ia fazer alguma coisa ele cativava muito a galera e eu achei que ele foi um ótimo performer ele arrasou demais no que ele fez ali, tanto na dança cantando ele foi muito bem e a presença dele de palco isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu O Christian tá assim, na sua plenitude que o Christian, ele tá vivendo o RBD da forma que ele sempre quis na escolha das roupas, tudo que ele escolheu todos os looks, a maquiagem ficou muito bom e eu acho que ele deve ter se divertido muito nesse processo criativo então a gente vê que ele tá muito bem tá muito feliz com o que ele tá fazendo os quatro estavam numa energia muito boa no Kiss Cam, né, não filmaram a gente a gente queria fazer um beijão quinto pro lá mas não rolou então eu ia falar, a gente mesmo fez o nosso Kiss Cam ali e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir de comentar, né, se você tava lá se você me viu teve gente que me viu filmando de longe lá e postou enfim é isso comenta aí o que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo um beijo tchau 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 tá chovendo muito